Processos internos por atos sexuais aumentam na gestão Lula, somam 164 casos, sendo 75 em ministérios, diz hoje a edição da Folha de São Paulo. Em apenas dois anos, a gestão Lula, que é Lula 3, se aproxima dos maiores números registrados pela Controladoria Geral da União desde 2004 para denúncias de condutas sexuais impróprias no governo federal, o que para mim é uma coisa, sim, nova, mas é o levantamento do jornal Folha de São Paulo. A gestão Lula já conta com 75 processos disciplinares em ministérios, 764 em todos os órgãos federais, a administração, por exemplo, de Jair Bolsonaro ainda é o recorde, é o recorde. Tem 85 casos nos ministérios, 822 no total. Mas a tendência nesse momento, segundo o jornal, é que Lula vai ultrapassar em breve o número do Bolsonaro. Aí você fala, qual foi o caso mais famoso de assédio de Bolsonaro? Foi o presidente da Caixa. Lembra do presidente da Caixa? Todo mundo comentou, não, ele pega aqui, pega lá e não sei o que, ninguém provava. Até que teve uma festa, ele mergulhou na piscina e pegou mesmo. E aí a mulher lá deu um grito, eita! Pronto. Viram que ele era um tarado. E aí tiraram ele do governo. Presta atenção nesse levantamento. As denúncias de assédio sexual, como as que envolvem ex-ministros, esse, por exemplo, agora, dos direitos humanos, Silvio Almeida, revela um problema persistente na administração pública. A escalada dos episódios vem no governo Michel Temer, 181 processos em dois anos. Aumentou em Bolsonaro e agora caminha para um novo recorde no governo Lula. Nem a CGU, nem o Ministério das Mulheres se manifestaram sobre esses dados até o momento. E o caso aí do Silvio Almeida demonstra também uma total desinformação por parte do governo. Por quê? Você tem um pessoal de inteligência, quando o presidente, qualquer presidente, vai fazer uma contratação, verifica antecedente. Mas não é só antecedente na ficha. Ah, tem um boato. Vai lá e investiga. Se a polícia não investigou, o pessoal do setor de informações do governo vai lá e investiga. Porque não vai botar o presidente, passar um ridículo, contratar um criminoso ou uma pessoa que vai cair daqui para ali. Além da ministra, Ariely Franco, e outras informações não checadas, desde que o Almeida sumiu, tem o caso dramático da professora que publicou o vídeo denunciando o filho do Silvio Almeida. Agora, agora que vem a bronca. Porque é o seguinte, esse caso do Silvio Almeida é de 2019. 2019. Antes dele assumir o Ministério dos Direitos Humanos. A professora Isabel Rodrigues é do PSB, hoje é candidata à vereadora de Santo André em São Paulo. E contou tudo nas redes sociais. Não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. E eu estou aqui para somar a voz das mulheres. para aumentar o coro de que nós somos donas dos nossos corpos. E que ninguém, ninguém tem o direito de invadir os nossos corpos sem a nossa permissão. Conheci o Silvio de Almeida na ocasião da escola de governo. Ele era membro do conselho pedagógico. Nós chegamos a tomar alguns cafés fora da escola de governo. Conversamos algumas vezes no contexto da escola de governo. E tomamos alguns cafés. Era amiga do Silvio Almeida. Em agosto de 2019, eu fiz parte de um curso que ele deu ali na Praça da República com outro professor sobre aquilo em Bambi, sobre necropolítica. Eu perguntei para o Silvio se eu poderia ser aluno ouvinte e ele disse que eu poderia. E eu fui, no sábado. Um curso de dia inteiro. Nós fizemos aula de manhã. E à tarde, fomos almoçar com vários alunos do curso. O professor Júlio César, que deu aula junto com o Júlio, com o Silvio. Nesse curso, várias pessoas próximas ao Silvio. Nesse curso. Fomos ali, num restaurante, na Praça da República. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito, do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão, com vontade. Eu fiquei estarecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. Essa história tinha vazado em 2019. Ela não veio a público, mas teve um constrangimento porque era um evento. E o pessoal, inclusive, está dizendo aqui que ela agora, que é candidata, vazou o negócio. Agora é um partido coligado ao governo. É o PSB. Que nasceu aqui no estado de Pernambuco o partido Miguel Arraio de Alencar. Ela é do PSB. Só que o Mitú, que é a ONG que surgiu com o fato da Ariely, da Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial, diz que, ao todo, tem esse caso, mas tem outros, são 11. Doutor Célio Avelino, esse fato, isso aí é uma história comum, segundo o Mitú, colocar a mão, pegar. Fora as pessoas que, no Ministério, o governo já vinha tendo reclamações de pessoas se despedindo, saindo ou sendo colocadas para fora. No Ministério do Silvio Almeida, o Ministério dos Direitos Humanos. Ele publicou uma carta dizendo que investigue, porque não vai encontrar nada, que ele é inocente, que é uma armação. Silvio Almeida disse que é armação. Agora, se for esse negócio de tocar, me parece que o crime não é só assédio. Carino, nesse tipo de crime, a gente tem que ver com muita delicadeza esse aspecto. A mulher, vítima de um crime sexual, abuso sexual, importunação sexual, ela é vítima duas vezes. É vítima do fato e é vítima do processo. Onde tem que relatar tudo de novo. É um constrangimento sem pá. Essa ministra, Aniele Franco, ela mesmo está dizendo que quer guardar a privacidade dela. Não quis falar, não. Exatamente, porque é vítima de novo. E a Janja viajou para o Catar, que é a esposa do presidente, viajou para o Catar para um evento que eu acho que não tem nem o que que ela vai fazer lá. E viajou porque ela botou a foto até para forçar a situação. Ela botou essa foto, ela publicou essa foto quando saiu a postagem do Mitú. Saiu primeiro no Metrópole, depois foi de São Paulo, aí saiu, incendiou o país. Que o ministro era o Silvio Almeida e que teria assediado a Aniele Franco. Então, elas não estão querendo falar. Agora, eu acho que vão ter que falar. fundamental é isso, Cardinal. Acho que vítima de processo desse tipo, vítima de abuso sexual, deve falar apenas no processo. Apenas no processo para guardar a sua intimidade, porque não vai ser vítima de novo. Agora, esses casos de importunação sexual, de crime sexual no governo, ocorrem em função de uma coisa só. O escolhido não é escolhido em função do mérito, é escolhido em função da indicação do partido. Então, não é o mérito que diz, é o partido de onde veio. Então, eu sempre critiquei isso. A equipe de governo deve ser uma equipe que o governante acha que tem mérito, que é técnica, e não indicação política. É evidente que governa com os partidos, mas tem que ter esse lance de mérito. E no governo, infelizmente, não tem. Não estou falando do atual governo, estou falando dos governos em geral, do passado. Você falou Temer, Bolsonaro e Lula, demonstrando aí o seu compromisso com a verdade. Tudo errando, tudo errando. Tudo metido. O caso, por exemplo, do Guimarães, que é o cara da Caixa Econômica, pelo amor de Deus, um negócio absurdo, só estourou porque ele mergulhou na piscina e pegou na moça lá. Exatamente. Aí vem por isso. A primeira providência que se tem é proteger o acusado. A primeira providência é essa. Não é esclarecer o fato, é proteger. Nesse caso agora do ministro Silvio Almeida, não é Silvio Almeida, ocorreu um fato diferente. O presidente Lula demitiu. Não foi a demissão a pedido, não. Foi demitido. E ele disse que não ia se demitir. O senhor me demita porque eu não vou me demitir e disse que mais, que nas entrelinhas das pessoas conhecidas, nas colunas aí, ele está dizendo que vai atirar. Que ele tem algum tipo de filmagem, alguma coisa assim. Eu não sei o que ele vem aí, mas que ele falou isso e algumas colunas reproduziram. normalmente não acontece assim, acontece do ministro dizer que em função do cargo que está ocupando e para a investigação ser livre de qualquer coisa, ele está pedindo demissão. Exato. Normalmente é isso. Ele falou para o presidente, pode me demitir. É, então é diferente. É um caso... Inclusive do Estado de São Paulo nos bastidores e de uma jornalista pernambucana que trabalhou comigo aqui, que é a Roseanne Kennedy, no Estadão, Estado de São Paulo. está lá a publicação dizendo que ele falou pode me demitir. Eu não peço demissão. Veja só. Então já é um complicador. Será que ele tem condições efetivas de demonstrar a improcedência dessa acusação? Será? É possível que sim, é possível que não. Vamos aguardar. A gravidade, eu sempre digo isso lá no escritório, a gravidade da acusação nos induz a apurar com mais cuidado a procedência dessa acusação tão grave. Quanto maior a gravidade da acusação, maior deve ser o cuidado de se ver se efetivamente aquilo procede. Então, ele está dizendo isso, não vou pedir demissão, eu vou apurar, vou sair atirando, não sei como é que ele tem. Agora, o que se deve proteger e respeitar é a mulher. É inimaginável você ocupar um cargo de ministro, um alto cargo de ministro e fazer esse tipo de abuso com a mulher. Com outra ministra. Com outra ministra, inclusive. É uma coisa assim, inimaginável, como o senhor disse. É. Então, eu quero que isso seja apurado, todos nós queremos que isso seja apurado. Evidentemente, aqui não vai nenhum juízo de condenação. Eu fui promotor de justiça, com muita honra para mim, mas mesmo como promotor de justiça, eu tenho cuidado em saber a procedência daquela acusação. Se era justa, se não era. Se era procedente, se não era. Não é porque eu sou advogado na área criminal que eu vou dizer que a presunção da inocência deve prevalecer. Deve prevalecer em todos os casos. A presunção da inocência vem em primeiro lugar. Vamos apurar. A acusação, vamos apurar. eu acredito, eu acredito que houve alguma coisa, porque deve ter havido alguma coisa e ninguém inventar uma coisa desse tipo. Então vamos apurar. Se foi assédio sexual, se foi importunação sexual, são coisas diferentes. 2019, para cá, se não tem queixa, não tem ocorrência, isso aí morreu já? Será que? Não, não, depende se é de menor, por exemplo. Não, a professora não é de menor. Ela era já maior naquela época, ela diz que foi num evento, ela era fã do ministro. O ministro tem muitos livros publicados, essa questão de racismo, algumas nomenclaturas que se fala do racismo hoje, são situações abordadas nos livros do Silvio Almeida. O cidadão, ele é doutorado em diversas versões, direito, inclusive, é versado. É uma cultura, assim, impressionante. inclusive, eu acredito que o presidente Lula o colocou no cargo por mérito mesmo. Agora, que essa situação aí, vamos ver, como o senhor disse, é inimaginável, mas que algo aconteceu... Ele falou, me parece, eu vi em algum lugar, que ele é vítima de racismo, porque ele é negro, vítima de racismo, imagina. Só um pedacinho dele falando aí, pois, vai. Do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de um ano de idade. A esposa, inclusive, apoiou ele. Essa luta que eu trago diariamente e faço isso... Eu não sei, eu não quero fazer juízo de valor, eu vi a nota dele, achei que a nota dele, exigindo a investigação, é importante, ele exige a investigação. Neste momento, a única pessoa que se pronunciou foi a professora, outras pessoas do governo também falaram diretamente, não falaram. O presidente Lula disse que o seguinte, se é assédio, não fica no governo. E disse que ia demitir. Se foi mesmo, vou apurar, e se é assédio, não fica no governo, vou demitir. E demitiu, porque na hora lá, segundo a publicação, como eu disse, do Estadão, ele disse que não, presidente, eu não vou, me demitir. Eu não peço demissão. O senhor me demita.